Saudações Geográficas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Então, chegamos aqui na semana 4 do PET e o volume 3 do sétimo ano. Não esqueçam antes, não é inscrito aí, inscrito no canal, ativo sem perceber todas as correções anteriormente. Lembra que são seis semanas, tá? Não esqueçam. Então, sem mais delongas aí, bora para a correção, para lá. Semana 4, continuamos aqui no mundo do trabalho, tá? Não esqueçam, agora é explicação também, tá? Correção e explicação. Beleza? Vamos lá. Bom, o tema Espaço Urbano, tá? Leia o texto, é muito importante você ler o texto, tá? O texto é muito importante aí para você compreender também as atividades aí e assimilar melhor, né? 1. Sobre a história da industrialização brasileira, assinale, né? Pesadeiro ou falso, famoso VOF. Então, vamos lá. Letra A. Sem dúvida, o café foi fundamental no processo de industrialização no Brasil. Esse cultivo dinamizou a economia baseada nas exportações e auxiliou na concentração de mão de obra e mercado consumidor, sobretudo no estado de São Paulo. Bom, aí tá faltando falar de que? Do café, né? O que foi o cultivo? Aqui, ó. O que tá falando aqui, ó? Tá? Tá falando aqui do espaço urbano, né? Ó. A industrialização brasileira, o café, que era o principal produto de economia nacional, de 1930 a 1929. Então, quase 100 anos aí, né? A expansão de Black Café assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com a exportação do café foi investir na importação de marcas, na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transportes, tá? Então, tá falando o quê aí? O café foi importante no comecinho aí, né? Da nossa industrialização, tá? A gente vai ver que não é bem assim depois, né? Aqui, depois, até 1829, ali só, né? Ó, 1929, desculpa. Então, essa aqui, ó. Sem dúvida, o café foi fundamental para o processo, no processo de industrialização no Brasil. Esse cultivo dinamizou a economia, baseado na exportação e associou na consideração de mão de obra de mercado de construção, sobretudo no estado de São Paulo. Bom, ele foi fundamental no processo de industrialização? Então, a princípio, sim, né? Porque ele que deu o subsídio para o pessoal, né? Os grandes empresários lá começaram a importar as máquinas e equipamentos, né? Esse cultivo dinamizou a economia? Não. Dinamizou, por quê? Ainda era aquela dependência da exportação do café, então, baseada em exportações, né? E auxiliou a concentração de mão de obra e de mercado consumidor. Bom, concentrou a mão de obra e mercado consumidor também, sobretudo no estado de São Paulo, tá? Mas esse cultivo aqui, ele não dinamizou a economia, gente. Pelo contrário, né? A economia ficou baseada, assim, só na exportação do café, tá? No começo aí. Pouco depois que a crise lá do café, que o café deixou de ser um produto importante aí, que a indústria começou ali até se germinar ali. Mas foi só lá, depois da Segunda Guerra Mundial, que começou realmente. Então, essa aqui está errada por esse motivo. Letra F, meu leitor. B, as primeiras indústrias atuantes no Brasil eram as que utilizavam tecnologias avançadas e onde se produziam produtos bastante complexos. Pelo contrário, gente. Tudo errado aí, tá? As primeiras indústrias brasileiras não. Utilizavam tecnologia avançada, não. Era a coisa mais simples mesmo, possível. E os produtos também não eram bastante complexos, não. Pelo contrário, também. Então, letra F também é essa aí. E letra C, é sobretudo a partir de 1930, que a indústriação do Brasil se torna mais complexa em relação à produção de... E se expande, ganhando força na economia e gerando empregos. Bom, a partir de 1930, que tem uma queda lá da exportação do café, né? Houve muita produção de café, imagina você, muita produção de café e pouca gente querendo comprar. Então, aconteceu. Quebrou, né? O pessoal foi diminuindo aí. Então, mas mesmo assim, gente, a indústria brasileira aí não deslanchou, não foi nesse período não. Foi muito depois, tá? Então, 15 anos depois lá, 20 anos depois lá que começou. Sobretudo a partir de 1930, que a industrialização do Brasil se tornou mais complexa em relação à produção de... E se expande, ganhando força na economia e gerando emprego. Bom, a gente pode considerar que, sobretudo, a partir de 1930, aí tudo bem, né? Então, letra V de verdade pela lei, ok? Dois. Assinar a alternativa e completa adequadamente a frase seguinte. A necessidade de importar marcas e equipamentos e se desenvolver a partir dos investimentos e tecnologias de outros países é uma característica, gente. Aqui, ó. Da dependência de capital e tecnologia estrangeira, tá? Então, por exemplo, você tinha necessidade de importar as marcas e equipamentos é porque você não tinha marcas e equipamentos no seu país, né? No Brasil, por exemplo. E desenvolver a partir de investimentos e tecnologias de outros países, tá? Então, no caso aí, a dependência de quê? De capital, né? Capital. Quem nem tinha o capital? O pessoal, os barões e o café lá, né? E de tecnologia estrangeira, das máquinas importadas no estrangeiro. Então, a letra B de banana na 2 aí, ok? Três. O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram a chamada industrialização tardia. Isso mesmo. Aquela industrialização que demorou muito, né, Diga? Enquanto a Inglaterra, esse processo iniciou no século XVIII, vai pra você ver, no Brasil, ele só foi ocorrer quase 200 anos depois, vai pra você ver. Por isso que chama industrialização tardia, tá? O termo em destaque pode ser explicado em... O termo em destaque é esse aqui, né? Industrialização tardia, né? Vamos ver aqui, ó. Letra A. Apesar de atrasar em relação a outros países, iniciou já usando tecnologias modernas. Não. Já expliquei antes aí, né? Essa tecnologia moderna demorava muito pra chegar aí. B. O processo de implantação das indústrias demorou mais a começar do que em outros países, né? Vamos ver a C aqui, ó. O país demorou a se industrializar, mas quando ocorreu, foi de forma homogênea pelo território. Pelo contrário, né? Começou onde, gente? Principalmente lá em São Paulo, né? Que tinha o quê? Os barões de café estavam instalados ali, e ali ele corria, né? O dinheiro. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Um pouquinho de minas, então... Letra D. Dependeu de investimentos em tecnologia para desenvolver a industrialização. Exatamente. Dependeu de investimentos também. Mas aqui, explica aqui, ó. Essa frase aqui, a industrialização tardia, é essa aqui, ó. O processo de implantação das indústrias demorou mais a começar do que em outros países. Por isso chama industrialização tardia. E aí, letra B, em banana. Beleza? Lê o texto abaixo e responda. O luxo da São Paulo antiga, nem faz tanto tempo assim, na virada do século XIX para o século XX, ser rico em São Paulo significava viver em casarão, em palacete, igual. E não casarão, em palacete. O desenho de empregados, plataria e roupas importadas da Europa. Novidades tecnológicas, como uma máquina de escrever. era a aristocracia cafeeira, a elite paulista, os barões do café. E em 1900, São Paulo já era a metrópole do café. E tinha em seu centro um nó de ferrovias. Os fazendeiros continuavam a chegar com seus filhos, agora empresários, médicos e engenheiros. Então, o que está pedindo aqui? Em sua opinião, por que nos anos 1900, São Paulo já era, segundo ou terceiro, a metrópole do café? Por esse motivo, ele se concentrou ali, a elite, os grandes produtores de café que eles faziam. Tinha suas fazendas no interior, no estado principalmente lá, e mudava para São Paulo, para a capital. E, ali, com as suas economias, as suas riquezas, comprava os casalões, tinha muitos empregados, com alguns termos pagados aí. Então, se concentrava ali. Então, por isso que ele foi chamado a metrópole do café. Devido a essa concentração de renda aí, devido a esses grandes produtores de café, vieram a residir ali na cidade de São Paulo. Beleza? Por que o centro de São Paulo era um nó de ferrovias? Bom, pelo mesmo motivo, né? Imagina você, se tinha concentrado ali toda a riqueza, com os barões do café ali, onde que eles tinham suas caras e tal. Então, o estado de São Paulo, o centro de São Paulo ali, saíam as principais rotas comerciais que chegavam ao café e para exportar ali no Porto de Santos. Então, São Paulo passou a centralizar essa rota aí de ferrovias. Então, tudo que chegava, tudo que vinha, era produzido no país, em sentido do café e tal, era o quê? Exportado, né? Digamos, exportado aí, né? É conduzido para São Paulo, né? Para ser exportado do país. Então, por isso que as ferrovias se encontrava tudo ali, e dava esse chamado nó de ferrovias. O que? Aquele entrelaçamento. Já viu? Quando a linha do trem cruza uma com a outra assim? Então, é isso aí. Vamos lá do norte do país, vamos lá do sul, aqui do nordeste, né? Do centro-oeste. Aí, se encontrava tudo ali em São Paulo, porque era um nó de ferrovias. Beleza? É, também, gente, não pode esquecer que nessa época aí, lá com o barão de Mauá lá que implementou, né? As primeiras aí ferrovias no país, né? Que expandiu aí nessa época aí. Depois parou, né? Mas, foi nesse período aí. Cinco. De 1830 a 1929, então, aqui, ó, praticamente 100 anos, né? A expansão da atividade café era assumir a importância de crescer em desenvolvimento industrial. Assinale o V para F, o VOF, a importância aí do café na economia e desenvolvimento do Brasil. O famoso VOF. Então, vamos lá. A. Antes da industrialização brasileira, o principal produto da economia é o café. Ou ouro verde. Exatamente. É chamado de ouro verde porque o café, né? Tá verdinho lá. Depois que ele fica maduro, vermelho, depois é torrado, fica pretinho. Mas, ele inicialmente é verde. Então, é chamado de ouro verde. Produzido, principalmente, em São Paulo. Então, verdadeiro é isso aí, né? B. Tinha outros estados produtores, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, como tem até hoje, né? Até no norte do país, lá no Pará, Paraná. Mas, o principal, principalmente em São Paulo, é concentrado esse baralho de café. P. O café foi o principal produto brasileiro durante todo o século XIX, mas perdeu força para a cana-de-açúcar e para a soja no início do século XX. Bom, até aqui tudo bem. Perdeu força para a cana-de-açúcar? Não, gente. Perdeu força para a soja, né? No início do século XX aí. A cana-de-açúcar não. A cana-de-açúcar foi antes do café lá, do seio da cana-de-açúcar, e depois, né? Você teve aí... Você tem também a produção aí de etanol, né? Mas, já, bem depois disso aí. Então, essa aqui está errada por esse motivo aqui, tá? C. A cafeicultura enriqueceu os baralhos do café, ok? Mas não favoreceu empresários e banqueiros. Está errado por quê? Ela também favoreceu, gente. No Brasil, você tinha lá a concentração dos baralhos do café, onde queria colocar o dinheiro dele? No banco, né? E também, com isso, o quê? Favoreceu a implantação do comércio local em São Paulo. São Paulo virou essa metrópole. A implantação... Eu deixei até falar isso na outra lá. A implantação do comércio gerou o quê? Comércio, serviço, né? Então, incrementou tudo isso aí. Então, a cafeicultura enriqueceu os baralhos do café, e também favoreceu empresários e banqueiros, tá? Então, esse aqui está errado por esse motivo, mas também favoreceu, ok? Então, é F pela lei. D. Eu vou dizer D? Entre as condições favoráveis à industrialização promovida pela cafeicultura, destaque-se a acumulação de capitais. Bom, entre as condições favoráveis à industrialização promovida pela cafeicultura, destaque-se a acumulação de capitais. Exatamente. A acumulação de capital foi primordial para a implantação da indústria. Você plantar uma indústria demanda o quê? Dinheiro. Dinheiro é capital, né? Então, você tem que acumular um pouco de capital para você começar com a indústria. Então, está certo isso aí. Letra E. O trabalho nas lavouras de café atraiu muitos imigrantes. O trabalho nas lavouras de café atraiu muitos imigrantes europeus. Exatamente. Que também foram importantes nisso da nossa industrialização, pois eram mão de obra qualificada. Exatamente. o pessoal que vem italiano, espanhol, português, alemão, alemãe, muita gente francesa aí, um pouquinho também. Todos esses aí e outros, né? Outros mais, que eu não vou citar aqui. Foram importantes para essa... O quê? Nesse processo de industrialização. Que eles eram, pelo menos, um pouquinho mais, né, gente? Um pouquinho mais ali, digamos assim, tinha um pouquinho mais de conhecimento que os trabalhadores aqui brasileiros, né? Que na maioria deles, o quê? Era aquela leva, né, de... Tinha acabado a escravidão, os escravos foram deixados ao léu, né? Vamos dizer assim. E o povo também não sabia, né? Tinha... Analfabetismo era... Berrava lá em cima. Só quem sabia ler e escrever é quem tinha, né? De condições da leva, né? Então, foi esse cultivo aí. Então, tá certo esse aí também, ok? Aí chegamos, gente. É o final, então, da semana 4. Não esquece, não, tá? Ative-se para receber as notificações e todas as correções posteriores. E se não é inscrito, é inscreve-se no canal e me deixe também aquele like se gostou aí e seu comentário, ok? Um abraço a todo mundo. Aguardo todos vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.